Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, dando continuidade a nossa série aqui no canal de análise e resumo do FUT Champions. Estamos aí no 12º FUT Champions, jogamos esse FUT Champions e aqui estamos para fazermos aí aquela análise e resumo. Para a galerinha que é nova por aqui estar conhecendo o nosso canal agora, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda pra caramba no crescimento do canal. Também quero convidar você para fazer parte aí do nosso grupo no WhatsApp, onde temos um conteúdo muito legal com várias dicas e aonde você fica 100% informado sobre Ultimate Team. Eu vou deixar lá na descrição e também lá nos comentários o link para você fazer parte do nosso grupo. Beleza? Bora para o nosso conteúdo então? Estamos aqui com o nosso time, estamos também com um formato diferente, tá? Então eu montei um slide e em cima desse slide eu vou gravando o nosso vídeo, tá bom? Esse é o time que nós utilizamos nessa WL. E aí eu quero te perguntar, o que dá para pegar no FUT Champions com esse time? O que você acha? Você acha que a gente ficou prata 3? Prata 1 vai, prata 1, tá bom, prata 1, 11 vitórias ali, quem sabe ouro, ouro 3, ouro 2, ouro 1? Ou quem sabe o tão sonhado Elite? Basicamente essa série aqui no canal, ela tenta nos levar ao Elite, né? Que é o sonho aí de praticamente todos os jogadores casuais de FIFA. Então, coloca lá nos comentários o que você acha que a gente deveria pegar com esse time. Pô, provavelmente você vai colocar Elite. Mas coloca também o que a gente pegou. Porque se você sabe, se você acompanha o canal, tu tá ligado que nós temos ali um delay absurdo nos dedos, né? Um delay no gameplay e o joguinho também, mano. É zoado, vai. Esse FIFA é zoado. Usamos ali as formações 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-3-2. Todas elas com bolas longas, equilibrado, tá? Ali no estilo ofensivo, 4-2-3-1, 5-5 de amplitude. No defensivo, 3 de profundidade e 5 de amplitude. No 4-4-2-3 de profundidade e 5 de amplitude, tá? No 4-1-3-2, usei tudo normal. E aí o 4-1-2-1-2 era pra gente tentar ir pra cima do adversário com pressão constante e bolas longas. Confesso que não gostei tanto assim, tá? Vou trazer algumas inovações aí para o nosso próximo Fute Champions. Lembrando que a formação, o time que a gente vai utilizar, a importante, também vamos reformular o time, tá? Vamos mexer ali em algumas peças do nosso time. E tudo isso você encontra no nosso vídeo de sexta-feira às 8 horas aqui no canal, beleza? É o vídeo ali de introdução ao Fute Champions. Basicamente sobre formação, acho que é isso, tá? Instruções bem básicas mesmo, família ali. Os laterais ficarem na defesa, zagueiro não mexe. Os volantes ali, o primeiro volante ficar na defesa e cobrir o centro. O segundo volante cobrir o centro. Os pontas, eu coloquei ali para entrar na área para o cruzamento, tanto no Mané quanto no Salah. Rashford, não mexi. O Mbappé, em alguns momentos, eu tentei colocar para ele passar por trás ali do zagueiro. Eu esqueci o nome dessa instrução. Outra hora, eu tentei fazer pivô, chegar por trás. Hora eu tentava usar o chegar por trás, hora eu tentava usar o pivô. Mas eu acho que a parada ali mesmo é equilibrar. Durante a semana, vamos testar algumas coisas aí e vamos ver o que podemos melhorar. Bora lá então para os melhores momentos. A nossa equipe de produção separou ali alguns jogos, alguns jogos para a gente. Então, olha lá, nós temos o nosso primeiro jogo, que eu lembro que foi uma vitória. É, quarto, sexto, onze, décimo primeiro, vigésimo, sétimo e trigésimo. Puta merda! A edição só colocou derrota para o primeiro jogo, eu sei que é vitória. Todos os outros são derrota. Porra, mano! Porra, o editor colocou o trigésimo jogo, família. O jogo de número 31. Foi zoado, hein? Foi zoado. Não vou dar spoiler aqui, acompanhe até o final, porque caralho, mano, foi zoado. Então, vamos pegar aqui logo o primeiro jogo? Tá aí o timezinho da Premier League, o timezinho até bom. Dez minutos ali, primeiro ataque que nós tivemos. Vou tomar um café aqui para molhar a garganta. Meu Deus, como que aquele stelle passou ali? Meu Deus, roubou de novo, mano. Meu Deus, o Kanté não pegou, bateu na trave e voltou a caixa. O que que é isso, mano? O Pogba, Mbappé, caixa. 1x1. Nossa, achei que estava impedido. Não estava. Voltou, o Pogba pegou. Nossa, temos que trazer o Pogba para o time, família. O Pogba é o melhor goleiro do jogo. Mbappé, nossa, que roubada, Mbappé. Nossa, mano, dois golzinhos nojentos. O cara quitou. Bora que bora, dale que dale. Primeiro joguinho aí, ó, very easy. Very easy. Mas foi só o primeiro, galera, porque o resto... Ave Maria, doido. Ó, timinho básico ali da Premier League. Meu Deus, Sissoko e Kanté, mano. Caralho. Ó, o maluco deu mal. Parece que ele tentou fazer a linha de impedimento. Aí o Kanté roubou. Albo Meiyang. A bola sobrou. Olha o passe de esquerda do Sissoko. Meu Deus, Bisonho. Bisonhamente. Tomamos o empate. Nossa, eu lembrei desse jogo agora. Último instante, ó. Eu não saí com o goleiro, ó. Demorou pra sair. Ó, o goleiro foi. Não foi, foi, não foi. Tomando. Meu Deus. Ô, editor. Faltou ali, editor. Mano, eu vou ter que trocar ideia com a nossa equipe de edição. Porque faltou ali as estatísticas do jogo, mano. Final do jogo ali. Editor, deixa pra mim. Sete segundos. Com as estatísticas do jogo. Pode ser? Então, próxima WL aí. Pode cobrar, viu, galera. Já vou conversar lá. Seu editor, não corrigi isso daí. Nós chamamos o RH pra ele. Ó, temos ali um time bom agora. Pensando seriamente em trazer esse C-Medo, mano. O Alker não tá dando mais, velho. Embapê. 1x0, mas... Não se iluda. Eu lembro desse jogo. Não se iluda. Ah, outra coisa importante. Todos os jogos eu fiz no domingo, tá? Ah, na parte da tarde. Nossa, olha a minha zaga, velho. 18 minutos 1x1. Nossa. Hum, achei que ia ser um golaço. É, foi gol, né? Foi roubado. Foi. Meu Deus, o Iginaldo, velho. O rei do joguinho, esse o Iginaldo. Nossa senhora, mano. O Iginaldo ladrão. Safado, esse o Iginaldo. Ai, tomei vermelho com 20 minutos de jogo. Cara, quase cometi o pênalti ainda. Meu Deus. Tô doidão, velho. Que isso, mano. Ó, chegamos. Ileso ali, hein. 60 minutos. Roubou uma bola. Meu Deus, o Agueiro derrubou o Kantê, velho. Tomamos o gol. Mano, não tem jeito, família. Quando acontece aquilo ali, que você vê que é muito roubado, igual o Agueiro derrubar o Kantê, e não for nada daquele jeito, porra, pode preparar, mano. Provavelmente o adversário vai empatar. Ai, tava querendo trocar de jogador. Cheguei, tava fazendo cera pra bater. Agueiro. Nossa, o goleirão nem mexeu. 61. Hum, perdemos a golaço. O Iinaldo, mano. O Iinaldo de novo, mano. Hum, que mole que eu dei ali, hein, velho. Que mole que eu dei na marcação, hein, velho. Ainda mexeu o goleiro, mas o Agueiro lá não pegou. Salah passou que nem louco. Fake shot ali. Falhou. Embapê. Tá lá. 80 minutos. Ai, essa partida foi pros pênaltis, mano. Passamos a prorrogação inteira. O jogo praticamente inteiro com jogador a menos, cara. Então, se a gente tivesse ali um jogador normal, né, Tivéssemos ali em circunstâncias normais, Talvez teríamos um jogo mais justo. Um jogo mais parelho. Ou poderíamos ter ganho, né. Pô, foda que eu lembro dessa disputa de pênalti, mano. Eu lembro dessa disputa de pênalti. O Jota guardou. Mané. Mané. Nossa, que mole que eu dei, hein, velho. Não precisava dar aquele pulinho pro lado. Caralho, velho. Mano, só decisão errada, hein, velho. Altas decisões erradas. É, acabou. Esse foi o jogo de número 6, né. Estávamos ali 4 barra 1. Agora a gente vai pro décimo primeiro jogo. Estamos com 7 vitórias, 3 derrotas. Pegamos um time absurdo ali. Já tomamos 1 a 0 com 6 minutos de jogo. E, mano, presta atenção porque esse jogo foi hilário. Hilário, hilário, hilário. Esse jogo foi muito doido, velho. Que loucura, mano. A edição aí, o editor já deu aquela acelerada. Porque olha o que aconteceu ali, mano. Olha que doideira. Olha o que vai acontecer. Então, fazer uma jogadinha ali. Na velocidade da luz. O cara fez o lançamento pro Mbappé. Golaço, né. Golaço. Deve ser o golaço mesmo, né. Inacreditável ali. O cara sabe o que ele está fazendo, mano. Nossa, outro no mesmo lugar, mano. Outro gol do mesmo lugar. Aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Botamos ali, né. Pra ver a formação do maluco. Ok. Entendemos a formação. E aí a gente vai o quê? A gente vai... Espelhar a formação dele. E aí, mano. Aí, presta atenção. Aí, presta atenção. Porque o trem estava ruim. Mas ficou pior ainda. Porque a gente tomou mais um. Tomamos 4 no longo. Com 30 minutos de jogo. Ave Maria. Aí fizemos um de honra ali, né. E tal. Primeiro tempo chegando no final. Opa. Mané. Mané. Que golaço. Segundo tempo. 55 minutos. Ali uma lambreta. Nossa, a bola bateu no Varane. Sobrou. O Varane ladrão. Família. Galera. Presta atenção nesse gol, mano. Presta atenção nesse gol. Presta atenção. Ó. Vamos lá. Fizemos um gol. Beleza. Agora, presta atenção. Ó. Até aqui. Beleza. O cara deu mole na marcação. Certo? Ó. Mas presta atenção. Cara. Não tem o que fazer aqui, velho. Olha. Aí ele tava com 2 marcando. Ó. Ele fechou o meio. Então ele trocou a seta corretamente. Aonde que a bola vai? Mano. Vai lá no 5º dos Infernos. No Varane. Não tem lógica essa bola ter ido no Varane desse jeito. Vamos prestar atenção aqui, ó. No meu cursor. Eu coloquei, tipo... É um pouquinho na diagonal aqui. Mas não era pra bola ir no Varane, mano. Não era pra bola ir no Varane. O jogo consertou pra mim. Aí, beleza. O Varane chutou. Obviamente, tava fechado, né? Os caras ia bloquear. Aí, ó. Presta atenção. Eu dei um bote. Tá. Eu dei um bote. Foi competência minha? Não sei, cara. Olha. Olha só. Olha só. Eu dei um bote. Tá. Porra. A bola vai sobrar direto pro meu jogador? Cara. Não tem sentido o que isso faz, velho. Faz sentido nenhum esse gol que a gente fez, mano. Olha isso. 4x3 pro adversário. Mas calma. Ó. Mais um. Mano. Tipo. Eu nem sei se eu apertei o botão pra essa bola vir aqui, mano. Deixa eu ver. Eu apertei o X, viado. Viado. Eu apertei o X. Não foi triângulo, mano. Olha. Olha como. Presta atenção. Presta atenção. Vamos lá. Ah, tá. Tá. Ó. Na hora que eu apertei. Eu acabei de apertar o X. Aonde que o meu cursor tava? O cursor tava todo cá pra trás. Mesmo assim, ainda tá errado. Nossa. Agora ficou pior ainda. Porque se o meu cursor tivesse pra frente, ok. Mas o meu cursor tá pra trás. Então, em teoria, em teoria, o Pogba aqui, ó. Ele deveria meter essa bola um pouquinho pra trás. Não. O Pogba enfiou a bola perfeita pro Mbappé. Aí, empatei o jogo. Porra, empatei o jogo. Acabou o script. Acabou o script. O jogo só queria que eu empatasse. O jogo só queria que eu empatasse. Aí, presta atenção como que as coisas são no FIFA, mano. Olha que loucura, olha. Olha onde que o goleiro dele tá. Presta atenção que isso vai ser importante. Olha o meu jogador que é. É o Rashford. É um bom jogador. Com o pé bom, que é o pé direito, tá? Com o pé bom, que é o pé direito. Show de bola. Acabadinha. Que golaço. Pum. Meu Deus. Aí o Mané, em vez de matar o jogo, mano. Não. Aí, mais uma chance, ó. Vamos ter mais uma chance, ó. Olha isso, velho. Aí, agora... Olha isso, família. Era pra ter acontecido isso naquele lance do Salah, né? O Pogba tentou dar uma carretilha aqui. Tentar se sair da marcação. Ó. Beleza, né? O Varane foi igual um touro ali. E a bola sobrou pro goleiro. Era a mesma coisa que tinha que acontecer naquele jogo. Ô, caralho. Naquele... Naquele... Naquele outro gol. Ah, não. Não. Aí, olha só. No lance em seguida. Olha isso. Eu vou tentar tirar a bola. O Varane chuta a bola de qualquer forma. Eu não sei se vou, se fico, se fico ou se vou. Fica ali naquela dúvida. Aí o Rashford vem e mata o jogo. E aí, foi isso. É... Foi um jogo muito bom, tá? Foi um jogo muito bom. É... Qualquer outra pessoa teria quitado com 4x0. Mas nós temos orgulho. Nós somos orgulhosos. Não quitamos. Nem fudendo. Aí temos mais um time aí. Um timinho brabo. No décimo... No vigésimo sétimo jogo, família. E tá valendo aqui... O... Ouro 2. Ouro 3. Tá valendo aqui... É, não. Ouro 2. Tá valendo ouro 2. Ouro 3 eu já tinha pego já. Aí o Félix vai lá. Faz um gol de bola sobrada. Beleza. Show de bola. Vamos achar ali, ó. O nosso jogador. Beleza. Show de bola. Fazendo muito gol de bola enfiado, hein, galera. Triângulo entrando fácil. Olha esse golaço, velho. Que isso, mano. Tem muito mais da onde saiu esse daí, viu? Esse nem foi tão bonito assim. Olha, velho. O jogador dele atravessando o meu jogador, mano. Nossa, só esperou, mano, né? Passar caixa. Golaço. Ai, presta atenção, mano. Presta atenção. A merda que eu fiz, ó. Recuado. Não, não. Deixei ele com 3 barrinhas. Coloquei o time pra trás. Menos jogador na área. Beleza, né? E aí, mano, eu ganhando, mano, volta, Lázaro. Pelo amor de Deus, deixa o cara vir. Deixa o cara errar. Pelo amor de Deus, deixa o cara errar. Vem, volta com o volante até o final, mano. E aí, não, ó. Quando eu tentei, quando eu tentei ir mexer com o Varane, aí é que a pica entrou. Não teve o que fazer, né? Ali a banana entrou e espremeu. Aí mais uma jogadinha. 87, né? A merda que eu fiz com o Thiago Silva. E não era pro Thiago Silva estar ali. Eu coloquei esse infeliz porque era pra mim tirar a expulsão do Mendy de um jogo anterior. Aí, essa bola, mano. Olha essa bola, velho. A bola bate no seu jogador e volta pro adversário. Que nojo disso, mano. É muito tosco esse jogo, né? Aí o Pogba ali, igual doido. Aí tentou dar um bote no meu. Meu Deus. Cara, em qualquer outras circunstâncias, o Atal teria chutado em cima do meu jogador. Mas não. Não nesse jogo, cara. Não nesse jogo. E aí, família? Pra fechar a tampa do caixão. Pra fechar a tampa do caixão. Nós vamos aqui para o nosso trigésimo jogo. E olha o time que a gente enfrentou. Eu imaginei, porra, tadinho do cara, né? O cara deve estar montando o time agora. Comprou o Ultimate Tim agora. Comprou o FIFA agora e tal. E aí o cara vai lá e me manda esse golaço com o Alex Teixeira, né? Aí o Fred, o Talisca vem. Mano, olha esses dois gols, cara. Presta atenção nesses dois gols, mano. Meu time simplesmente não reage. O time simplesmente não consegue pegar a bola. Parece que eu sou um retardado. Parece que eu tenho demência. Que eu não consigo jogar a porra do jogo, velho. Chega a ser assim, inacreditável, mano. Inacreditável. Você corre, tipo, olha lá. Seu zagueiro simplesmente não responde. Tenta fazer isso nas águas do adversário pra você ver. Olha lá. Tenta fazer. Tenta fazer. E aí, eu não tô te falando que foi o Neymar que fez a Landreta. Não tô te falando que foi o Mbappé. Não foi nem o Rashford, mano. Foi o Talisca. Olha o Alisson, mano. O Alisson é o deus do joguinho, essa desgraça. Meu pai eterno, cara. É abismal, mano. Com certeza o cara, tipo assim, ele terminou na conta principal dele e veio prejudicar a galera. Olha o gol que o Tyson fez, olha. O gol que o Rashford não fez. O gol que o Rashford não fez. O Varane cagou bem mundo aqui, né? Porque o Varane poderia ter jogado a bola em sentido goleiro. Facilmente. Não quis, né? Mandou a bola ali pro caixa prego. Aí eu fui sair com o goleiro, uma decisão ruim. Mas o Tyson com incríveis 78 de finalização monstro. E aí o Alain mais monstro ainda, né? Meu Deus do céu, velho. Esse Alex Teixeira. Hum, hum, sei não, hein? Aí já tava surtado mesmo. O cara já tava puto. 90 minutos, não consegui jogar. O adversário foi extremamente superior ao nosso time, ao nosso futebol principalmente. Mesmo tendo ali mais posse de bola, o adversário simplesmente humilhou a gente. Editor, você me paga, viu, editor? Botou esse jogo aí, filha da puta. Não era pra colocar não, caralho. Beleza, rapaziada. Passamos ali pelos melhores momentos. E aí, tipo, basicamente como que a gente tomou gol? Tomou um gol de escanteio. Saída de bola errada. Bola sobrando pro adversário. Isso aí a gente já tá acostumado. Kick-off do Satanás. Esse kick-off é terrível. Pênalti, mano, que é impossível. Vocês viram ali, teve pênalti que realmente eu cometi. Eu fui lá e sapequei o cara. Mas teve vários pênaltis que eu simplesmente esbarrei no cara. Esbarrei no cara e... Tipo, não dei bote, velho. Não tinha por que o juiz marcar. E é ridículo esses pênaltis, porque, tipo, você chega na área, você não pode fazer nada, velho. Tipo assim, você tem que rezar pro cara errar, porque se você for pra cima do cara, provavelmente você vai cometer pênalti. Então, é muito foda. A troca do cursor na hora errada, infelizmente, isso daí a gente falhou. Aí vem, né, os principais erros. Não marcar o kick-off corretamente. Como que você marca o kick-off corretamente? Utilizando principalmente a linha de impedimento. Porque aí os seus zagueiros se aproximam do meio de campo. E aí o cara não consegue vir naquele desespero fazendo aquelas jogadas, tá? Basicamente seria isso daí. Trocando de cursor na hora errada e trocando de cursor sem necessidade. Tá errado ali, ó. Trocando de. Era trocando. Trocando de cursor na hora errada e sem necessidade. Perceba que é um conjunto de erros, né? Esse daí. E ir na bola ao invés de marcar o passo. Pô, toda hora que você vai na bola, principalmente se o cara estiver muito perto, a chance de você tomar o drible é grande se o cara estiver liso, família. Se o cara estiver no mesmo tempo de jogo que você, se o cara estiver com delay igual você, show de bola, você vai conseguir pegar a bola, você vai atrapalhar a jogada. Se o cara não estiver com o mesmo delay que você, e perceba, se a gente voltar, né? Esse último jogo aí, o que aconteceu nitidamente era isso. Eu praticamente não conseguia fazer nada. Fica quase impossível, mano. Tem que focar então aí 100% na parada de marcar a distância e esperar o erro do adversário. Resultado final, não sei se você pescou aí o que que aconteceu. Cadê? Nós ficamos ali, ouro 3, com 16 vitórias. Faltou uma vitória, mano. Uma vitória ali pro ouro 2. Mas que tiveram alguns jogos ali que não entendi. Confesso que não entendi por que o time morreu daquele jeito ou o que aconteceu. Mudanças no time. Faremos mudanças no time. Faremos mudança também nas táticas. Eu acho que eu jogando de forma mais agressiva estava dando muito melhor. A prova disse que na semana passada quase que a gente pegou ouro 1. Semana passada quase que a gente pegou ouro 1. E essa semana a gente pegou ouro 3. Tipo, quase pegou ouro 2, né? Então assim, se a minha intenção essa semana era pegar ouro 1 e quem sabe lutar pelo Elite, foi tudo por água abaixo. É, temos que sentar agora, replanejar. Beleza? Rapaziada, esse foi o vídeo da nossa série de análise e resumo do Foot Champions. Temos aí vários jogos pra poder analisar a mais, fazer ali algumas anotações, pegar mais a manha da gameplay, focar mais ali para que a gente possa corrigir os nossos erros. Essa semana é uma semana que eu vou conseguir treinar pra caralho à noite, tá? Então pretendo aí, quem sabe, abrir live pra que a gente possa treinar juntos. Convido vocês aí, na partida da noite, dar uma passadinha no canal e ver se estamos online, beleza? Agradeço demais a audiência de vocês. Se vocês tiverem alguma dica que ajude o youtuber a melhorar a gameplay, mano, deixa aí nos comentários eu não ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, tchau, fui!